Fala corredores, tudo bem? Hoje é um vídeo diferente, meus amigos, então não pula não! Pula não, o que é importante é mais um bate-papo com você que nos acompanha aqui e dá força o ano inteiro. Hoje eu completo uma marca, pra mim, histórica, pra mim algo que eu já buscava há muito tempo, emblemática. Hoje é dia 1º de dezembro e eu alcanço hoje a marca de 2 mil quilômetros corridos no ano, entre treinos e provas. Ainda falta um mês pra acabar o ano, mas já tô tirando o pé e não vou passar muito disso não. Mas, calma, não pula o vídeo não! Calma, vai ser legal! É importante o que eu vou dizer com vocês aqui. O que significa esses 2 mil quilômetros? Além de um número muito bonito, significa que não tive lesão! Lesão é o mais importante de tudo, como eu corri no ano de 2019, 2 mil quilômetros entre treinos e provas sem lesão. Muito simples, disciplina, comprometimento e, ó, muita cabeça. Claro que eu não cheguei nesse número sozinho. Bem, quem não me conhece, quem não acompanha desde o início, eu corro desde 2013, sou na lista de sistema, não vivo de corrida. Em 2015, completei minha primeira maratona, foi inclusive aqui no Rio. E no ano de 2015, que eu corri duas provas, aqui no Rio e uma trail depois, eu fiz mil oitocentos e alguns quebrados de quilômetros. Já tinha sido o meu melhor ano como corredor. Na época, o canal não existia. O canal surgiu no ano seguinte, em abril de 2016. De lá pra cá, foram aí 10 maratonas, várias meias, total aí de mais de 110 provas. Só que esse ano, eu resolvi mudar. Até o ano passado, eu corria as provas e gravava pra vocês. A câmera era uma bengala, onde eu tava um pouco cansado, parava, filmava e tal, e não preocupava com a minha corrida. Esse ano, graças a um trabalho de várias pessoas que estão comigo, isso mudou. E aí, pra você que me pergunta, pô Silvio, que ano espetacular é esse seu? Que você melhorou sua performance? Seus tempos, sua corrida, qual é o segredo? Bem, o segredo é esse. Eu não cheguei aqui sozinho, nem vou continuar sozinho. Então, primeiro, eu agradecer a você, que me dá a motivação pra continuar, gravar os vídeos, fazer essas maluquices aqui, editar e colocar no YouTube, não ganha um real. Aliás, ó, patrocinadores, ajuda a gente aí. Agradecer o meu treinador, o Vini Magalhães, da Equipe Fox, que me acompanha desde o início, monta minhas planilhas, puxa a minha orelha, e não me deixa fazer muita coisa fora do planejado. Também, me ajudou demais a Keralyns Valente. Bora! A Keralyns, que é a minha nutricionista. Perdi aí, eles acompanharam, perdi muito peso, eu tava com quase 90 quilos, bati 78 pra maratona. Tô aí nos 80, até o ano que vem, vou baixar mais um pouquinho, pra ficar um pouco mais leve, pro ano que vem promete. Doutor Caio Cernise, me ajudou muito, vários exames que eu tava atrasado, me acompanhando, qualquer dorzinha eu ia lá, continuo indo, e ele vem me acompanhando de perto. E muito importantíssimo, que cuidou, ele vem cuidando da minha cabeça, Vanessa Protássio, essa, meus amigos e minhas amigas, mudou a minha corrida. É impressionante, como ela, com um pouco de conversa, o nosso trato aí, semanal, ela que é, minha coach, mental, corre muito, é psicóloga, tão sábio do que tá falando, mudou a minha cabeça, pra poder correr melhor. E aí, vocês viram, o resultado. Apoio fundamental, da Care Club, com todo apoio e estrutura, e os nossos parceiros, Amanto, Meias Ricã, todo mundo me ajudando, a chegar até aqui, e vamos junto, pra 2020. E aí, com todo mundo, essa turma toda, me ajudando, eu consegui me planejar melhor, eu consegui, correr melhor, treinar melhor, e com isso, zero lesão. Por quê? Ah, Silvio, vai ter um treino, não sei aonde, eu sou muito convidado, pra treinos e provas. O que que eu faço? Vini, vamos ver a planilha. Aí, olha lá, não, dá pra ir. ajustavam aqui ou ali, pra poder não fazer, muito fora, do planejamento. Planejamento, disciplina, já disse, esse é o segredo, pra não fazer, nenhuma, cagada. Corredor é danado, quer fazer um monte de coisa, que não, não pode, não deve. Ah, Silvio, vai ter uma provinha ali, vamos lá, vocês viram, o primeiro semestre, eu participei de muito menos provas, e fiz muito mais treinos. Por quê? Pra mim, como criador de conteúdo, ir pra uma prova, não é só correr e gravar. Na Vespa tem que tirar o kit, tem que ir na Expo, tem que fazer um monte de coisa, depois tem que editar o vídeo, e nisso, cansa, já chega pra outro dia, cansado, e tira um pouco do meu foco, de correr. E isso aí, foi fundamental, pra poder ter um bom resultado, na maratona esse ano, no desafio. Vocês viram que não foi, fácil, né? E eu cheguei em dois mil quilômetros no ano, ah, mas pô, você corre muito. Não, esse ano foi, muito corrido com qualidade, né? Eu fiz apenas, duas maratonas no ano, por exemplo, eu fui a Recife, não sei, em carreira, mas deu frio, e não corri a prova toda. Nem participei da prova, só gravei. Por quê? O Vini não deixou. Ah, mas ele é mau. Não. Me poupando, trabalhando. Por quê? Duas semanas depois, tinha a muralha. Resultado? Corri a muralha, fiz meu melhor tempo de maratona, numa prova que tem sobe e desce. Viram só? Sem lesão, sem dor, o que é mais importante. entenderam? Mas não é só correr menos provas, é fazer também uma alimentação melhor, aí entra a Carolyn, é fazer uma suplementação melhor, com vitamina, com tudo mais, aí entra a Carolyn, eu e o Dr. Caio, exames em dia, preparo psicológico, e aí entra a Vanessa Protase. E o preparo físico, que não é só correr. Eu tenho feito cada vez mais treinos de funcional na areia, que não é fácil, na praia, lá na equipe Fox, com o Vini, com toda a equipe dele, que fez toda a diferença. Nós, corredores, temos que fazer tudo isso e muito mais. não é só correr e sair correndo. Tem que ter toda essa estrutura, disciplina, principalmente, quem quer fazer uma maratona, se você quer saber entrar na maratona no ano que vem, não é gasto, é investimento, tá? Tem que fazer um exame, primeiro, um exame erva espirométrico, pra ver como é que tá o coração, exame de sangue, de tudo, procurar um profissional de educação física, pra te treinar, são aí no mínimo seis meses pra correr uma maratona. Nutricionista, dificilmente você vai conseguir correr uma maratona sem suplementação, tá? Poucos casos aí que conseguem. Nós, corredores comuns, é difícil. E o preparo psicológico, também é fundamental. Me ajudou muito em ver me ajudando cada vez mais. Então, meus amigos e minhas amigas, foi com tudo isso que eu consegui batar os meus tempos esse ano de 5K, de 10K, de 21K, 42K. e ultrapassei a marca dos dois mil quilômetros rodados no ano. Entenderam qual é o segredo? Não tem segredo. O segredo é fazer tudo de forma correta, planejamento direitinho. por exemplo, tô indo correr agora o circuito das estações. Vou fazer a prova de 5K, estou indo correndo pra prova mais 5K. Entenderam? O treino de hoje era um treino de 10. Nada fora do planejado pra evitar lesão, pra evitar problema, que é o que a gente não quer. a pior coisa pro corredor, pra corredora, sem dúvida alguma, é a lesão. Então, meus amigos e minhas amigas, graças a você, essa turma toda, cheguei até aqui, vou correr mais alguns quilômetros esse ano ainda. Domingo, volta da Pampulha, alô BH, tô chegando, hein? Vamos fazer aquela prova bacana pra ser minha última do ano. E aí, comemorar bem. Beleza? Vamos juntos? Entenderam o porquê? Vamos correr melhor em 2020 pra correr mais e correr sempre. Não adianta correr todas as provas. Eu gravava muita prova sábado, domingo, porque eu achava que era importante estar em todas as provas correndo. E hoje eu vi que não. Tem que ter muita qualidade. Entendeu? Correr muitas provas não quer dizer que você corre muito. Né? Então escolha aí melhor suas provas pra 2020, faz um calendário, monta uma base e vamos juntos correr cada vez mais e melhor. Beleza? 2020 vem aí. Muita novidade. Espero que vocês gostem. Me acompanhe. Que o desafio agora o sarrafo subiu. Então mais do que nunca precisei do apoio de vocês. Tá certo? Ficou aí então já meio que uma retrospectiva antes da hora. Mas vamos nessa. Meus amigos, muito obrigado, hein? vamos lá? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo ou amiga que quer correr melhor em 2020, que quer se desafiar pra algo um pouco maior em 2020. Tá aí um pouquinho do que eu como um corredor comum, assim como você. Faço nada de diferente. fiz esse ano e deu certo pra mim. Pra você também, certamente vai dar certo. Dá aquela manó pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Bater muito conteúdo em 2020. Bacana. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado. Assiste sempre com a primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais. Facebook, Instagram, Strava, tudo. Programa quilometragem com K. Usa nossa hashtag Programa quilometragem no Instagram pra poder acompanhar suas fotos. E vamos lá agora pegar meus amigos cadeirantes do projeto Correndo Por Eles e hoje eu corro é por eles. Vamos lá? Espero que tenham gostado do vídeo um pouco diferente. E vamos junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!